Não me surpreende o resultado de ontem do Corinthians, não me surpreenderia se o Flamengo perdesse hoje, não vai me surpreender se o Atlético Paranaense começar a oscilar, são três times que estão jogando duas competições, estão com a cabeça já nas finais de Copas do Brasil e Copa Libertadores. Então para mim é normal, ontem você viu o Corinthians, por exemplo, o Fagner ficou no banco, é um jogador que é titular absoluto do Corinthians, você vê que o Renato Augusto já saiu logo no segundo tempo, então esses times do Campeonato Brasileiro vão oscilar mesmo, para mim não é parâmetro, eu não vejo, eu não consigo ver o Corinthians repetir o mesmo jogo que foi contra o Juventude, contra o Flamengo na final, nem o Flamengo repetir os jogos que irá jogar ainda no Campeonato Brasileiro nas finais das Copas, então eu acho que é normal oscilar, os caras já estão com a cabeça em outras competições realmente, o Campeonato vale para o Palmeiras, que quanto mais rápido matar já e conseguir definir matematicamente o título, já fica mais tranquilo, as equipes que estão lá embaixo ontem para o Juventude era, sei lá, o último respiro de repente. Acabou ontem. É, não sei se matematicamente já foi, né, eu acho que não. Tinha 1%. É, eu não sei se foi, mas assim, valia muito mais para o Juventude do que para o Corinthians.